Simone chora em primeiro show sozinha após o afastamento de Simária, que se apresentou sozinha após o afastamento da irmã. A cantora subiu no palco da festa do tomate, no Rio de Janeiro, e confira o vídeo. Chegar na altura dessa da nossa história e ter que, por motivo de saúde, ter que ficar sem a minha metade é muito difícil. Mas eu quero deixar nesse dia do seu aniversário, minha irmã registrada, que independente das nossas diferenças, você é a coisa mais importante da minha vida. O amor que eu tenho pela sua vida é tão grande. Obrigado.